Quê? Meu canal tá quase com 400 inscritos? Que que são as pessoas que perdem tempo assistindo isso? E sim, eu sei que isso é um iPhone, mas tá com um sistema operacional Android. Sabia que eu não devia ter comprado no OLX. E aí, gente, de boas bolsas, eu tô aqui pra fazer um... Esse vídeo vai ser bem curtinho, porque tipo, tô voltando agora, já voltei de férias e tudo. Tá passando um timelapse aí, de um animando no PC. Porque eu não facilitei tanto no Family Friendly, mas acho que vocês vão gostar e... Eu botei uma classificação mais 16, tá ligado? Mas acho que senão vai ter um N16 mesmo, falou aí.